Eu te amarei de todo o coração. Amar a Deus é o primeiro grande mandamento. E quando ele fala que vai amar a Deus de todo o coração, mente, vontade e sentimentos. Amar a Deus é ter prazer de se submeter a Ele. É ter prazer de obedecer. Olha o que ele está dizendo aqui no texto. Eu te amarei de todo o meu coração. Ó Senhor, reconhece a autoridade de Deus. Se submete a sua vontade e a sua palavra. A verdade é que muita gente quer a bênção das promessas, mas não quer a bênção da obediência. Esquece que a bênção das promessas está subjugada à bênção da obediência. Ele é Senhor. Ele é dominador. Eu me submeto a Ele. Me submeto a Ele prazerosamente porque eu sei que Ele tem o melhor pra mim. Deus é na realidade rocha. Deus é na realidade fortaleza. Deus é na realidade escudo. Deus é na realidade Deus sustentador. O desafio que eu faço a você é que se você quiser experimentar isso, entregue sua vida a Ele. Que essas características não são algo da abstração. É algo real e concreto. Quantos aqui já experimentaram de maneira real essas características da sua vida acerca de Deus? Dê um prado. Levante a sua mão. Dê um glória. Diga aí, meu irmão. O Senhor é o meu. Você se indica relacionamento, intimidade, relacionamento pessoal. Deus pode ser o Deus do teu pai, da tua mãe, Deus da igreja, Deus do universo, Deus da terra. Mas tem que ser o teu Deus. Ele é o meu. Deus quer se relacionar diretamente com você. Deus quer se manifestar a você. É o meu Deus. O Deus que se manifesta a você. Deus tem coisas pra manifestar pra você que não tem pra mim. Pra você entender que você pode ter nível de intimidade com Deus, porque não é o título que alguém tenha que determina o nível de intimidade. É o seu relacionamento pessoal com Deus. Ele quer se manifestar poderosamente a você. Ele tem coisas pra você que não tem pra mim. Entenda isso. Essa é a grandeza de Deus. Por isso que deve ter... Ele é o meu Deus. Pode ser o Deus de Israel. Pode ser o Deus dos meus pais. Pode ser o Deus dos céus e da terra e dos anjos. Mas é o meu Deus. Ei, você pode dizer? É o meu Deus. É o meu Deus.